Música 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 A gente vai retirar a água. A água é a água e a água. A água é a água que vai retirar a água. A água é retirada. Nós não temos preparação de água. A água é para que você faça. Para que você faça. Para que você faça. A água é. A agricultura. A agricultura. A agricultura. A agricultura. E legumes. A agricultura. Mas não são as áreas. As áreas são as áreas. As áreas são as áreas de agricultura. Para a agricultura. Mas isso sempre faz parte de plenaria? Sim, sim. Isso vem em plenaria. Isso vem em plenaria. Isso vem em plenaria. Mas isso vem para a agricultura. Isso vem em plenaria. A agricultura. A agricultura. A agricultura. E a agricultura. A agricultura. O que é isso? A agricultura. A agricultura. Porque é o dinheiro que você faz para entrar. Eu mesmo. A agricultura. A agricultura. A agricultura. Não é trabalhado. A agricultura. A agricultura. Eles não estão sendo capazes. Eles estão obrigados para armáter. E aí o que você quer fazer? E aí o que você quer fazer com a gente, você quer dizer que como nós temos a TEO, temos a disposição para que a gente seca, isso fazemos que todos os que estão aqui, e vamos investir. Por exemplo, achar máquinas para operar, achar tracete para o TEO, achar produtos que precisamos utilizarem... produtos sanitários? Exatamente, e aí, vire para investir em plenão. Por exemplo, o que você quer fazer, ou li na pra achete dia a l'étranger, ou kan vene vesti la, e pi na pende l'Etat ki ki a responsabilite ya, pou ke l'Etat li mette toute disposisyon, pou ke peizan yon, ou menm, ou kan travay. Parce que nou di set a se, par exemple, ou achete manje a l'étranger, ou al achete manje a, ou oblige change mône, ou oblige change devise nou, ou al achete manje a, mem parce que si se la kai nou, que nou produi manje a, lese a, ou pap nan beijan, e chanj de devise, ou pap beijan, transport, ou pan bagay, ou pap beijan le sa, e le sa sap renne produi ki na, nan plant yo la, fin mwen, che an da pei ya. E mpan se moun yo, abin konsome yon meyer produi. Par exemple, nan lot pei yo, ki sa moun yo fe? Se sa ke, an pil lot pei, remen Haiti, yo konsideren de ka Haiti, kom koske yon site de deche, ekskise, ekskise mi ekspresyon an, par exemple, nou ka di, kai yvo a zen nou yo, an pil nan yo, nan so, nan 100% sa yo produi, gen 60 nan yo ki de bonkalite. 60% de bonkalite yo, yo eksport yo an etranje, e pi yo veni yo, nan maket la kayo, pou populasyon ka pa konsome. Lot 40% de che a, se yo yo fe nou peye pou 2 million dola, Ameriken, e, lor pa lachete produi yo, yo mal drito, ou pa se mize, ou peye tout bagay pou yo, 2-3 ajo, kon pe di l'ajan. E se sa ke nou di, an pil moun ka fe, komoska yvo a zen, pe di an pil l'ajan. Yo kon ay pan l'ajan la bak, le yo fin achete produi, ou pa ka fe kom la. Men nou di sa, se yo, un investissement, ki kle e, wap wwe kote, kom wap soti, pa exemple, ou ka vin achete la, wap wale transforme, kom la kle, bre so men, de panse ko pa fe, ou pa fe, echanj de devise, ou gonse de transport, ko pa peye, sa vle di nou, kle, nap ankouaje tout haitien, vin investi nou podiksyon nasyonal la nou. Mwen ti, so datay la li men bi komanse, fop teman avanse. Alou, fam di nou sa, e, se me reta, e, ke an pil kisyon ki pose kon sa, sou e zo yo, de, pou yo kon ne, koman ou mwen, kapak yon te, nou pon an riba ou pou man investi, e, kesyon sa, e, ente nou to, si tou moun ki nan diaspora, moun ki se do men ki pose na pil, se, se koman nou men nou, enten nou, deja, kon nou facilite moun sa wajon te. Ok, map sen nou, avan ke nou ide la, gyon pa ket travay ke nou fe, gyon pa ket peyisan, ki ple ente, peyisan si tam man gye ter, moun chen, mpar koun men, sa ke yo bezwen moun, vin travay ansama vek yo, paske yo pa gen kapasite, si nou te gen yon bank agrikol, petet nou te katon man gye, ki normal, me, loga, degon pa ket, te aki, be jache la, se ke, yo pa gen kapasite pou yo taray, se ke, si diaspora yo, ap vini, nap vini, resevo avèk ke kontan, se ke, se diaspora ke, nou vle ki pou vini nan plen nan, se diaspora ki fe, blo vini nan plen nan, se diaspora ki fe, nou kan komanse travay, avek jaspora, nap vini nan prive pilouen, se sa ke ven ap di, nap ton kito jaspora, vin investi nan, plen, maribaro, fin ap moun lè, fin a kisin de transformasyon, vin a trakte pou laboretè, vin ak machine pou pou pe diri, vin ak machine pou leve diri yo, par exaple, le nou gen tou plen tes raro na pal koupe, na pal blante diri, le nou pou pe diri, che val vremen konten 3-4 jou, diri yo pa ka leve, fok nou gen machine des aparel pou nou leve diri yo, fok nou gen dungoun, pou naspe je diri, pas se kompote diri arrive, le y plen la pal sotou, pa ka po machine an diri ap wap krasil, sa vle di gan, ti l bagay nou bezwen, empe se le jou ki jaspo avin ak jan, li bagay sa wana plen nan, ya fe l'ajan, yo ka avin investi, par exaple, nou gen de moun, ki achete de machine diri, e par exaple machine diri, wwe ki kantite diri, moun yo koupe chak jou, wwe ki kantite l'ajan, yo fey tou, paf ke depo investi, wap fe l'ajan, sof ke nou bezwen yon ameliorasyon, par exaple, si yon bagay ki te kont fete, 1200 gout, 1300 gout, jouti ya la, nou kap ap fey pou 700 gout, pou 600 gout, sa vle di, de joun an joun, kondisyon a bin amelioré, e le kondisyon a amelioré, si moun yo te kon achetan sak direi, pou 2500 gout, yo ka achete sak direi, pou 1700 gout, sap sou la, jé, an pilman an piti, ki get si moun l'ekol, an pilman l'ivretou, ki kon bay tete yo, pou yachetan sak dui, sa vle di, son batay ki nou lansé, moun ki a iti, par exaple, la yon vye 100 gout, 200 gout, moun ap ven an ti provizyon, ki pliz ou moun, ki l'ka fey avel, par exaple, men se nan investi, moun investi, men si se sendo, moun vye 200 gout, i pa anye, si se on lop konto, vre achetei, avek de produi, kap sou ti a l'etranje, depi a l'etranje, produye che, e moun ap ven an ti provizyon, ki pliz ou moun, ki l'ka fey avel, pa eksemple, pa eksemple, nou gade, gade ki, ki pwi gazoli, nan kouten nan moun, sa vle di, nan vye, produksyon lokal, produksyon nasyonal, se li kap ede, nou soti kouten mi la, sa vle di, se nan sansan ap ankouraje, tout diaspora ayo, moun ki bezwen, te yo, nan fè di mach pou yo, pa eksemple, si se lwe, si se anferme, en ap ba yo, moun dod, en sa fè nou gen agodan moun, si ou gen pas temou, yon kon ban moun ki nan ekip la, kapka, ou yon te diaspora ayo, nan meye farson, ke nou kapal, pou yo kapal, bin investi, en ap akompany yo to, nou pa plage yo, pou koy yo, komita, pou met yo sa, ke nou pou plage yo, pou koy yo, nou pa moun ki bezwen, nan man moun, selman akompany yo, pou ke produksyon nasyonal, la li fète, nou ap tanke jen, nou ke nan son selman, pou n gen la ajan, si travay, pou n travay, wen soti nan kanal, soti nan kanal, vin nan lagon, soti nan lagon, ay ete kanal la, pou pwemet ke nou avanse, sa vle di, sa se rev nou bay peyi, nou manje, mwen jan, tout jen ap ap rale, ap kite peyi a, mwen ske nou mwen kon jen, nou ka kite tout tes ayo, et tout bon tes ayo, kote se pan yon, ka fè manje, epi nou pou pa fè manje, pou n bay biya, sa vle di, mwen sion batay, e nou di nou nan batay, se pas sel kesyon batay pou kanal la, men batay pou fè manje, batay pou manje, yon, chak moun la kaya yo, son lot batay anko, e nou di son batay, ki pap kanpe, men jan an di kape, ka kanal yon pap kanpe, e bien batay pou ke, chak haïsien, jounon plat manje, pou yon manje, son batay tou, ki padwe kanpe, ap li di, nap di, nan kontinyi batay. Kouza ki kontak nou kabaran mwen, ki pose kisyon sa ayo, ki beze koni, nou kontak la lise, re le paste Moïse, nan, seksan nef, vintwa, swasan, pwen kare, vintwa, ou kabab re le di wo jese, nan, seksan nef, kan, dwe, swasan, si wan di, nan, e, seksan nef, karante, swasan, ditset, zero, ou kabab re le, William Joseph, nan, seksan nef, kan, doa, pasan, set, zero, zero, sa vle di, se tout nimero sa ayo, kabab re le, epi wakre nou, mwen kap se, mwen kap se, mwen kap se, mwen kap on, yon to kap se, me koman pou fe, me koman pou pa, sa vle di, nou la, tou fwan, anko aje diaspora, men jan diaspora, mwen kap se, mwen kap se, mwen kap se, kanala, si yon vene investito, nou dwe mette nou a la dispozisyon, pou nou edyeo, tou pou e vintiè, mwen kap se, mwen kap se, mwen kap se, lalou nan si poule, nou a kombele kilomet pa a voa, vete kanala, e, eske, dwe, mwen pat se, mwen kap se, mwen kat kilomet, eh, loa se tell man po paaje, loa se tell man bin descend, mwen chanou pa yen poblem, nan yon venma la, passe qe, depi, panal ma sa, gen de lo, nou gen de lo. E nond kap se, dwe, kap se, ap se, ak mind te konpasi ko mizez, sa, mond se, mwen, pan ma, bi ba, ou, mwen, plen, te konpasi lontan, e, ben, te kap se, dwe, Mas desde que o diaspora existiu, para mim, é o maior negócio que faz no país. E construir isso. Eu pensei que é uma grande merveillez. Porque nós somos dores. Eu pensei que nós dois, dois, três anos, nós mesmos, como jovens... Nós não temos que mudar a vida. E eu disse isso, desde que nós estamos aqui, a vida mudou. Depois de começar a trabalhar, a vida mudou. E eu disse, eu não sei que não é o outro que mudou a vida. Não é não ir para o país que mudou a vida. Não é o Canadá que mudou a vida. É a feira jardina. O nosso prefixo é o que é jardina. Jardina é jardina. Feira de sabão. Eu vou deixar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos retirar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. A mesma coisa. Vamos pegar aqui. 5 litros, mais 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 mais. E um elemento nutritivo que é a dinheira, porque o alimento é a dinheira reduzida a dinheira, e tudo bem neto, e depois que você sabe, você não pode fazer a parte, você não pode fazer a dinheira, você não pode fazer a dinheira 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 a dinheira. O que é que é que você percebe? . C'est muito carregado, que é, com a gente que mandou nokeep. Essa é a a Gui. Seu Cianato, bom a Naturação... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL